Você tem uma missão, colocar todo mundo dentro desse carro, bora, põe todo mundo no... Ah, eu vou sentar no colinho delas. Põe aí, as meninas... Você consegue no porta-mala? Eu, oxe, consigo. Vai levar quem? Deixa eu ver, tem que ser menorzinha, né? Eu vi e tô olhando pra Raíssa. Eu queria falar nada. Eu e a Raíssa, a gente tem um... Amizade. Não, vai a Nara e a Fox, consegue lá atrás, não? Vamos, Nara e a Ita. Vambora, bora bugar, vai. Ninguém vai entender, não. Vai lá, tu vai. Vem a Paraguai. Vai lá. Paraguai, Paraguai, Paraguai. Meu amigo. Abre aí. Meu amigo. Tá aberto ou não? Vamos ver. Olha quem voltou. É, quem abre, você já aparece. Eu vou analisar seu shape hoje, viu, Fê? Meu shape? É. Assim? Daqui a pouco, né? Assim, não é, no meio da rua? Natural. Ah, você vai perder o emprego, viado. Eu vou perder o emprego. O que você conquistou esse ano, pai? Um carro, já vai passar pro nome dela. Olha, foi o pior golpe possível que você vai... Não, eu vi um salário de dois meses, foi rápido assim. É isso aqui, pai? Você pega do seu era natural, você gosta assim, é? Não, assim. Demora. Ah, assim? Pai, tu vai perder o que você conquistou na vida, pai. Bora. Vai duas na frente, vai as duas, pode ser? Ganara. Já tá lá atrás. Tá lá mesmo. Achei que ela ergue. Cabe, pai? Sempre cabe mais uma. O cara tá ligado, além disso. Quantas pessoas tem? Meu filho, tem mais de 10 mais trocas, hein? Meu pai amado. Bora, vamos ver se eu não... Se eu me fuder, pai, foco aqui. É 2022, pode tirar foto? Óbvio, pai. Tamo junto. Minha lança. Deu aí? Eu tive a cabeça. Ai, peraí. E aí... E aí... ...